Chega junto que eu vou lançar a braba imprensa europeia crava terceiro reforço no Flamengo apresentado oficialmente Vidal Detona ex-jogador e comentarista vice de futebol Marcos Brás garante grata surpresa e contratação de peso e nomes de jogadores já contratados constam no boletim informativo e podem estrear te preparem a partir de agora ó é tudo nosso já chega largando o like compartilhe o vídeo com a galera e vamos lá com a informação assista o vídeo até o final e o Flamengo que acertou a rescisão de contrato com Hugo Moura o jogador que estava emprestado ao Atlético Paranaense com opção de compra ele que vem sendo aproveitado inclusive titular na maioria das partidas pelo Furacão que vai exercer portanto o direito de compra um milhão de euros pouco mais de cinco milhões de reais portanto é o que será pago para adquirir 50% de seus direitos econômicos os outros 50% continuam do Flamengo ou seja o Flamengo continua sócio do Atlético Paranaense que costuma negociar muito bem os seus jovens jogadores com isso Hugo Moura que é cria da base do Mengão vendido posteriormente o Flamengo fica com 50% com metade do valor da transferência e a gente torce para que o atleta tenha aí realmente uma boa sequência de carreira eu particularmente acho que ele tinha até qualidade para continuar fazendo parte do elenco rubro negro uns vão outros chegam e os nomes de Everton Cebolinha e Arturo Vidal já constam no boletim informativo diário da CBF com isso ambos os atletas já tem condição de jogo inclusive já podem ser inscritos na Copa do Brasil e na próxima fase as quartas de final da Copa Libertadores da América lembrando que para Libertadores Flamengo ainda pode inscrever um terceiro jogador um terceiro reforço que já pode estar sacramentado tem novidade inclusive na imprensa europeia vou trazer aqui essa informação por isso é importante você acompanhar o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer e você qual a sua expectativa da estreia dos novos contratados do Mengão deixe abaixo aqui o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão já estamos nas principais plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify tá lá o podcast vou lançar a braba se você não puder me ver pelo menos vai poder me ouvir e durante a apresentação oficial de Arturo Vidal como segundo reforço do Flamengo que você acompanhou e se você não acompanhou você pode acompanhar aqui no canal está aqui na íntegra a coletiva de imprensa do jogador chileno e Vidal falou a respeito de diversos assuntos entre os quais a crítica que foi feita inclusive pergunta da Raíssa Simplicio do gol.com é feita pelo Sissinho que falou a respeito dele vir para tirar férias no Rio de Janeiro e o Vidal foi taxativo que se ele quisesse tirar férias ele iria para o Chile e não viria para cá porque ele vem para jogar em alto nível e para brigar por títulos foi o que ele deixou bem claro numa resposta direta ao atual comentarista e ex-jogador aliás, o que o Sissinho vem falando de besteira é impressionante, calado o Sissinho é um poeta eu não sou contra ex-jogadores tornarem-se comentaristas até porque eles têm uma experiência dentro do futebol que nós que passamos pela faculdade nos formamos não temos alguns sim até chegaram a jogar até de maneira profissional foram federados é o caso do meu amigo Bruno Vilafranca mas a grande maioria não tem essa vivência mas o mínimo de preparo para abrir a boca para não falar besteira eu acho que os caras tinham que ter pelo menos esta preocupação Vidal que durante a coletiva de imprensa mostrou entusiasmo absurdo elogiou o Rodinei que hoje é considerado titular da lateral direita do Flamengo ali brigando com o Matheusinho pela posição de titular e depois ele participou do treinamento foi o primeiro treinamento dele inclusive nós transmitimos com a Flazueiro TV a primeira movimentação logo depois dele ter sido apresentado de maneira oficial e ele treinou a parte inclusive corroborando aquela informação que já havia sido passada pelo técnico Dorival Júnior após a vitória do Flamengo sobre o Curitiba aqui na capital federal o Cuxa que perdeu por 2 a 0 para o Mengão na Arena BRB Mané Garrincha e ele disse que o Vidal ainda precisava ultrapassar superar alguns processos respeitar alguns processos para que pudesse fazer a sua estreia então acredito que dificilmente ele deve ser relacionado para o jogo de quarta-feira já que continua treinando a parte com a preparação física aprimorando a forma física no seu trabalho de recondicionamento muscular e você o que acha você acredita que mesmo sem estar 100% Vidal ainda assim poderia ser relacionado e por exemplo ficar no banco de reservas deixe abaixo aqui a sua opinião e antes a gente partir para o próximo assunto se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal não os venda sem antes assistir a TV precatório do meu amigo Cleanto Jalles o maior especialista do assunto no Brasil o link está aqui na descrição mas ao entrar em contato não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou e agora o Youtube tem um novo recurso o Valeu aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho se você clicar nele você vai poder contribuir da mesma forma que já faz com o Super Chat e com o Super Stick então esse vídeo valeu clique no coraçãozinho e contribua também juntamente com Arturo Vidal o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo da pasta Bruno Spindel também se pronunciaram sobre diversos assuntos Marcos Braz por exemplo falou sobre a possibilidade de uma contratação de peso de uma grata surpresa que ele prometeu à torcida do Flamengo ele foi taxativo esta grata surpresa ainda está de pé o Flamengo pretende fazer uma contratação de impacto eu acredito dos mesmos níveis de Everton com o Cebolinha e ainda mais do Vidal independentemente da questão técnica o Cebolinha ser mais novo mas eu acredito que o Vidal até pelo nome que ele já tem no futebol internacional é uma contratação de mais impacto e o Flamengo pretende fazer uma outra contratação deste mesmo nível e óbvio que a expectativa da torcida é muito grande o Flamengo não pretende frustrar essa expectativa muita gente vincula o nome do Oscar como sendo essa provável grata surpresa e o Marcos Braz até falou a respeito disso ele já havia conversado comigo com o Guilherme Flazueiro e também com o Fred Huber do GE quando da passagem do Flamengo aqui no fim de semana pela capital federal e ele falou a respeito que realmente a coisa de 10 dias houve um contato com um atleta através de seu procurador que inclusive tem um bom trânsito com a diretoria do Flamengo que é o Juliano Bertolucci mas que por conta dos altos valores de salário e por conta do longo período de contrato dois anos e meio com o Xangai Port ele acabou desanimando no entanto surgiu a informação nesse início de semana de que o clube chinês estaria disposto a liberar o atleta caso ele realmente queira voltar ao futebol brasileiro pelo período de seis meses até janeiro do ano que vem com o clube no caso o Flamengo arcando com o salário do jogador e no caso o Flamengo teria que negociar essa redução do salário já que não teria condições de pagar quase 10 bilhões de reais por mês nenhum clube no Brasil ou na América do Sul teria essa condição o Marcos Braz ele que foi taxativo o Flamengo nunca conversou com o Xangai fato é que ele faz isso logicamente para despistar e ele não mentiu só que o Braz é o mestre da retórica o Flamengo realmente não conversou com o Xangai mas não passa pelo Xangai na verdade quem conversou com o Xangai foram os representantes do Oscar sobre a possibilidade dele ser liberado por empréstimo que já aconteceu já existe essa informação que já está de posse do jogador que ele está liberado para procurar um clube no Brasil para poder atuar emprestado e o próprio Oscar segundo informações internas estaria disposto também a baixar o seu salário embora tenha que baixar muito para coisas de menos de 20% do que ele recebe hoje para poder se adequar perdão a realidade orçamentária do rubro negro então essa é a situação portanto lógico que o Marcos Braz trata com muita descrição as negociações que estão em andamento mas não está descartada a contratação do Oscar eu diria inclusive que está nas mãos do próprio jogador esta circunstância o Braz que evitou ele e o Bruno Espírio de falar exatamente em nomes e a gente sabe que o Flamengo está em várias frentes principalmente na contratação de volantes para suprir as saídas de Willian Arão que foi negociado ao Fenerbaixo da Turquia e também Andres Pereira que foi devolvido ao Manchester United e posteriormente negociado em definitivo com o Fulham também da Inglaterra e você o que acha? Deixe abaixo o seu comentário deixa eu agradecer aqui ao Jorge Júnior das lojas Nação Rubro Negra da rodoviária do Tietê e da rodoviária do Rio de Janeiro que já encaminhou o manto sagrado que foi ganho pelo Gustavo Horta membro do canal e que foi o sorteado do mês de junho Gustavão já tá a caminho sua camisa meu querido parabéns e você quer ganhar a próxima camisa por apenas R$7,90 por mês você se torna membro do canal e quem sabe não será o próximo contemplado ou contemplada no final deste mês tem Mega Live durante a Mega Live tem sorteio ainda não é membro? tá dando mole torne-se um membro e participe o Flamengo que segundo jornalista turco radicado em Londres na Inglaterra é Krenkonur que é considerado um dos mais respeitados jornalistas que trabalham com informações no mercado da bola nessa janela para transferências internacionais intertemporadas no velho continente que costuma ser o período de maior movimentação do mercado ele cravou o Flamengo contratou Wallace volante da Udinese Flamengo que formalizou uma proposta de 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos a Udinese queria 8 milhões de euros por 100% não quer o percentual do jogador quer negociar em definitivo mas quer 8 milhões de euros eu trouxe a informação mais cedo de que houve uma primeira reunião e nessa reunião não houve acordo mas os dirigentes embora não tenham aberto a porta também não trancaram deixaram entreaberto e havia sido marcada uma outra reunião e nessa reunião poderia haver um acerto qual é a situação? a Udinese quer receber de imediato os 6 milhões de euros que inclusive pagou para contratar há um tempo atrás o próprio volante e com isso eles queriam essa compensação à vista Flamengo não quer pagar parcelado então tem que ser discutida de que maneiras serão feitas essas parcelas e com quais intervalos e o Ekrem Konur que é muito bem relacionado no mundo da bola trouxe essa informação portanto que o Flamengo havia acertado a contratação do atleta se isso se confirmar de maneira oficial portanto o Wallace será o terceiro reforço do Flamengo nessa janela de meio de ano o terceiro jogador trazido da Europa a diretoria do Flamengo que não esconde de ninguém tem preferência por fazer as suas principais contratações no meio do ano e busca na Europa justamente os seus principais alvos lembrando que entre o Wallace e o Flamengo já está tudo certo com relação a período de contrato até 31 de dezembro de 2026 também o salário que atualmente ele recebe ou seja não vai baixar o seu padrão salarial com o que hoje ele recebe na Udinese e as luvas também quando dá transferência para que ele retorne ao futebol brasileiro jogador que se notabilizou pelo Grêmio e o seu pai que é rubro-negro e também em entrevista ao Guilherme Flazueiro está torcendo e disse que se dependesse dele o Wallace já estaria sendo apresentado no Ninho do Urubu e você o que acha deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou desse vídeo compartilhe com a galera mas não vá embora está vendo uma dessas janelas que apareceram clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão então